Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como é que as fórmulas e equações funcionam dentro do Notion. Eles fizeram um update algumas semanas atrás, então elas estão funcionando de uma forma diferente e apesar de eu já ter mostrado alguns insights de como é que elas funcionam em vídeos anteriores em que eu mostrava meus templates ou como construir certas coisas dentro do Notion, agora está um pouquinho diferente, está melhor, eu acho, do ponto de vista do público geral. Está mais fácil de entender como é que a coisa toda funciona. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como ela funciona e como vocês podem aprender um pouco mais sobre fórmulas diretamente aqui mexendo no Notion, tá? Estou aqui na minha página de laboratório do Notion, onde eu testo todas as coisas e a gente vai começar criando uma base de dados de tabela. Pode ser qualquer base de dados, mas na tabela é mais fácil porque você consegue ver todas as colunas, todas as propriedades, então eu acho melhor de aprender trabalhando na tabela. E a gente vai escolher isso aqui, ó, visualização em tabela, que significa que a gente está criando uma base de dados. Essa tabela aqui é só um formatinho bonitinho para pôr nas suas anotações, ela não dá nenhuma das capabilidades avançadas do Notion. A gente quer aqui, ó, base de dados, esse formato de visualização em tabela. E para esse tutorial aqui a gente vai criar um em branco, então tem um botãozinho aqui que está escondido pelo meu rosto um pouquinho, deixa eu trazer aqui, ó, nova base de dados, porque eu vou mostrar as coisas do zero aqui para você, mas você pode criar uma coluna, vou ensinar agora como faz isso, criar uma coluna de equação em qualquer base de dados que você tiver. Como aqui estava em branco, eu criei uma nova para mim. Vou até deixar sem título porque é só tutorial. O que eu vou fazer aqui? Eu vou editar essa propriedade para transformar ela em uma equação, já que ela já está aqui, eu cliquei nela, cliquei em editar, e aqui, ó, o tipo, eu vou vir aqui e selecionar o tipo fórmula, tá? Que é aqui que a gente cria nossas equações. Selecionei, pronto, eu posso vir aqui e editar a equação direto daqui, ou eu posso simplesmente sair, isso aqui já é uma fórmula, só que como eu editei um campo que já existia, ele está com um nome diferente. Então, eu vou só trocar aqui para a gente saber o que a gente está fazendo. Ou você pode vir aqui, ó, e clicar, ele abre o campo de fórmula. Se você não quiser modificar nenhuma propriedade que você já tem, você pode simplesmente vir aqui no botãozinho de mais e criar uma fórmula do zero, e aí você vai parar nesse mesmo pedacinho que a gente já está aqui, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente pode fazer com fórmulas? A gente pode fazer cálculos matemáticos e pode fazer algumas operações especiais. Para a parte de cálculos matemáticos, eu vou criar alguns campos de número aqui, só para a gente ter números para trabalhar. Então, temos um primeiro número e eu vou duplicar isso aqui, ó. Cliquei nele, duplicar a propriedade para criar um segundo número, eu vou chamar de N2, tá? Porque eles vão ter nomes diferentes. Tá. Vamos ver aqui, um, dois, três, seis, cinco, quatro. Pronto. E aqui a gente vai trabalhar com a nossa fórmula. Tá, eu posso simplesmente citar essas propriedades aqui e fazer cálculo com elas. Eu posso fazer cálculo com números gerais, tá? Aqui nessa propriedade de fórmula, eu posso simplesmente vir aqui e disser um mais dois. E aí ele vai me dar um resultado. O problema é que se eu fizer isso, para tudo vai ser a mesma coisa, porque eu não dei nenhuma variável, ou seja, nenhum campo que vai mudar o valor. É sempre o mesmo valor, um mais dois, tá? E é por isso que a gente tem campos aqui, né? Na nossa tabela, na nossa base de dados, para a gente usar. Então, eu posso dizer que eu quero somar o N1 mais o N2, tá? E aí é só isso. N1 mais N2. Antes, essas propriedades aqui, que são as colunas, né? São do nosso Notion, no caso das tabelas. Nas demais bancos de dados a gente chama de propriedades mesmo, mas na tabela aqui ele aparece como colunas. Elas apareciam num formato diferente. Eu vou escrever aqui, mas vai dar tudo erro, porque ele não funciona mais. Eu tinha que escrever isso, ó. Prop. Eu tinha que botar aspas. Ups. Ó, nem funciona mais, na verdade. Então, vamos lá. Eu tinha que dizer o seguinte, era N1. É, ó, ele já converte para o formato novo, mas era isso. Eu tinha outras aspas aqui depois do N1, então eu tinha que fazer sempre isso aqui, ou clicar na propriedade aqui, no canto, para aparecer esse formato. E aí, se você, de repente, por algum motivo, estivesse editando a equação e sem querer apagasse um parênteses, ou uma aspas, ou qualquer coisa, dava erro. Então, isso era bem problemático. E agora, ó, a propriedade simplesmente aparece com o nome dela, tá? Não adianta a gente escrever simplesmente aqui. Ele vai até, ó, mostrar aqui para a gente qual é a propriedade. Porque se você só escrever e seguir em frente, ele não vai reconhecer. Então, você sempre tem que clicar. Quando você começar a digitar, ele vai em reconhecer a propriedade. Você clica na propriedade aqui, ele transforma num formato de visualização aí da propriedade, da fórmula. Mas, você precisa clicar, senão ele não reconhece, ó. Só funciona a propriedade se ela estiver nessa caixinha cinza. Então, preste atenção nisso. E aí, ó, mais o N2, tá? E aqui estamos. N1 mais N2 igual a 7, porque ele já calculou aqui. Não atualizou aqui ainda, porque eu tenho que salvar. Salvei, ó. Tudo virou 7. E aí, se eu mudar e botar um 2 aqui, já virou 4 ali no canto. Se eu botar um 6 aqui, já virou 9 aqui na fórmula. Eu vou botar a fórmula aqui pro canto, só pra gente ter ela no finalzinho. Pronto. Ok. Então, aqui foi uma operação simples somando esses dois números. O que eu gosto de fazer, isso vocês vão ver, se baixar é o template meu, eu deixo espaço entre as coisas. É só pra uma questão de visualização. Eu venho de um background de programação na graduação. Eu trabalhava muito com programação científica. E eu gosto de deixar espaço pra ser mais fácil de ver as coisas. Mas você pode botar tudo coladinho, uma coisa na outra, desde que você escreva tudo, abra e feche os parênteses, tá tudo certo. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, essas coisas dentro de um parênteses e multiplicar tudo isso por dois. E aí, salvando, ele já atualizou aqui na fórmula também, tá? E você pode ter fórmulas de fórmulas. Então, eu posso criar uma fórmula extra aqui, né, por qualquer motivo. Lembrando que isso aqui são tudo exemplos, tá? Então, eu posso pegar uma fórmula pra calcular a metade, né, dividir por dois da nossa fórmula inicial aqui. Então, você pode ir fazendo essas coisas. E às vezes é necessário, porque ou uma fórmula vai ficar extremamente gigante e você vai se perder no meio dela, então é mais eficiente, é mais inteligente você dividir em duas pra sua cabeça funcionar, senão você fica maluco e dá erro e depois você não consegue corrigir direito. Ou, às vezes, é porque você simplesmente não consegue misturar algumas funções, ou você tem que converter algum número. Alguma coisa tem que ser feita, pode acontecer de você ter que fazer uma fórmula pra pegar o valor de uma outra fórmula e calcular em cima, tá? Eu, geralmente, tento reduzir isso ao máximo pra usar o mínimo de fórmulas. fórmulas possíveis, mas você pode fazer quantas você quiser, tá? Não é um problema, é só uma prática minha mesmo de tentar colocar tudo em uma fórmula só, se for possível. E aí, tá, pronto. Então, a gente já aprendeu, dá pra fazer as operações básicas. Soma com mais, subtração com menos, divisão com a barra e multiplicação com o asteriscozinho aqui, tá? Se você descer, ó, você tem aqui as propriedades que você pode usar. Então, além das propriedades que a gente tem definidas aqui, na nossa tabela ou na nossa base de dados qualquer que você esteja usando, você pode usar, ver aqui a propriedade de quem criou, a hora de criação, a última edição, né? O quem editou por último e o último horário de edição, né? Data e horário, e aí tem funções aqui onde você pode extrair só a data, extrair só o horário, extrair só dia, mês, ano, enfim, tá? A gente não vai conseguir acabar com tudo isso aqui nesse vídeo. É um vídeo pra mostrar pra vocês o caminho pra vocês trabalharem com fórmula, tá? Porque tem muitas, muitas fórmulas diferentes, muitas funções diferentes pra fazer aqui. A gente vai passar pelos grupos aqui, eu vou dizer mais ou menos o que é que eles fazem, vou apontar alguns que eu uso com muita frequência, e aí você vai estudando os demais. Por quê? Se você passar o mouse em cima de qualquer coisa, ele vai dizer pra você o que é, ó. Ele vai dizer, ó, propriedade de fórmula, propriedade de fórmula, vai dar alguns exemplos aqui de como usar, e em outras, ó, ele vai dar o que é a função e como ela funciona. Ele vai dar até um exemplo aqui, que você pode simplesmente copiar, ó, aqui, botãozinho de copiar, colar na sua fórmula e ver o que acontece, tá? Então, aqui a gente tem algumas de incorporação, são propriedades meio que binárias, né? Aqui é pra você dizer não pra alguma coisa, ver se alguma coisa é verdadeira ou não, se é verdadeira, se é falsa, função se, então, se... acontecer alguma coisa, então, se, por exemplo, n1 mais n2 for maior do que 5, ele vai dar um verdadeiro. Se n1 mais n2 for menor do que 5, ele vai dar um falso. Menor ou igual a 5, ele vai dar um falso. Então, tem a função if, a função vazia, que eu uso ela muito como... pra checar, pra deixar as minhas bases de dados mais... elegantes, principalmente se eu for disponibilizar alguma pra você, ou se for vender. Se eu tiver uma fórmula que depende de valores aqui, que você tem que colocar, eu uso isso aqui primeiro pra checar. Ah, esse valor aqui ou esse valor aqui estão vazios? Se estiverem vazios, não adianta eu calcular nada. Porque ou vai dar um valor totalmente errado e esquisito, e não vai mostrar o que precisa, ou não vai fazer sentido. Então, eu deixo. Se tiver vazio, não faça nada. Se tiver preenchido, aí você faz os cálculos. Então, é só uma questão de programação minha mesmo. E aqui a gente tem várias funções. De novo, se você passar o mouse, você vai ter a descrição aqui. Eu coloquei o meu note em português pra esse vídeo. E aí, ó, as funções, elas são em inglês mesmo, porque é uma linguagem de programação. Mas você tem a descrição aqui do que é que a coisa toda faz. E exemplos dela funcionando. Eu uso muito alguns, tipo, mínimo e máximo, o soma, o arredondar, seio e flor. O arredondar, ele faz um arredondamento do número pra um número inteiro mais próximo. Então, sabe aquela regrinha que a gente aprendeu na escola de matemática? Se eu tiver 5.6, então aproxima pra 6. Se eu tiver 5.2, aproxima pra 5, sabe? Então, ele vai fazer a aproximação seguindo essa regrinha. O seio, ele vai fazer seio, que significa teto, ele vai fazer uma aproximação pro teto. Então, ele vai ir pro número inteiro mais alto, né? O próximo que viria. Então, se for o 5.2, o 5.3, o 5.6, não interessa. Ele vai ir pro 6, que é o próximo. E se for o floor, que é chão, né? Basicamente, ele vai ir pro anterior. Então, 5.2, 5.6, 5.8, 5.9, vai ir pro 5. Eu uso isso aqui muito quando eu quero arredondar valores, pra não trabalhar com decimal. Tem várias bases de dados minhas gratuitas. Aliás, link pros templates aqui embaixo, na descrição, onde eu uso essas funções aqui. Muito mesmo. Vamos lá, o que mais eu uso bastante aqui. As de data, eu costumo usar pra pegar o número da hora. Então, eu ponho aqui um parâmetro de data e ele me dá a hora, o dia, a data, a semana, o mês. Então, tem várias bases de dados. A base de dados financeira gratuita, que eu disponibilizo, a de produtividade ganificada. Tem, em algum lugar, checar alguma função de data. Eu uso muito as funções de data pra pegar valores específicos. E aqui você tem pra fazer cálculo de data. Então, adicionar alguma coisa a uma data, subtrair alguma coisa de uma data, ver a diferença entre duas datas, né? E aí você pode dizer o que era a diferença, ó, em dias, em anos. E aqui ele diz, ó. Você pode usar anos, trimestres, meses, semanas, dias, horas e minutos. É só você usar esse indicador aqui na fórmula. O que mais? A slice eu uso pra caramba. Ela é pra cortar alguma propriedade. Eu uso ela mais pra texto. Aqui ele tá dando exemplos. Opa, tá dando exemplos aqui. Tá dando exemplos com lista de números. Então, ele pede pra você cortar. Por exemplo, aqui ele tá dizendo, ó, eu quero o valor de 1 até 2, que seria só isso daqui. Tá? Então, ele cortou no 1 e cortou no 2. Lembrando, ó, que as listas no Notion, se eu não estou enganada, com certeza, elas começam no 0. Então, aqui, ó, se eu dissesse 0, 1, ele ia cortar 0, 1. 0, 2 é 0, 1. Cortou aqui no 2, tá? Então, esse é o item 0, esse é o item 1, esse é o item 2. Eu uso ele muito pra cortar texto, na verdade. Eu não uso tanto pra número. Aqui ele tem o exemplo como número, ó. Mas aqui ele dá um exemplo como texto. Eu uso pra cortar texto. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um nome e eu quero cortar, sei lá, na posição 4. Aí eu ponho aqui Slice até a posição 4 e ele me dá só aqueles 4 primeiros caracteres. Então, 5 primeiros caracteres, no caso, né, que é 0 em diante. O que mais eu uso bastante? Tem um Replace, que eu acho que a gente passou aqui, eu não falei dele. Vou só fazer aqui, ó, o Replace, pronto, ó, o Replace e o Replace All. O Replace, ele me deixa substituir alguma coisa dentro de um texto. Então, eu dou um texto pra ele e eu digo, ó, eu quero que você substitua esse carácter por esse aqui, tá? Ou o Replace All. O Replace, ele substitui só a primeira vez que ele encontra. Então, aqui, no caso, Notion, Notion, eu tô substituindo o N por um N, ó. E ficou Motion no primeiro. No segundo, continua o Notion. E o Replace All, ele faz a mesma coisa, só que ele substitui toda vez que ele encontrar aquele carácter. Então, ele não só substitui o primeiro, ele substitui todos, ó. Então, Motion, Motion, ficou assim, certo? Esses são os que eu uso bastante. Às vezes é pra tirar espaço de texto, porque eu quero pegar todos os caracteres. Enfim, eu tenho vários usos. Esses eu uso muito, muito mesmo. E as operações matemáticas, eu tenho essa aqui, ó, de comprimento. Ele vê o comprimento de uma, de um texto ou de uma lista, tá? Então, eu vejo aqui a quantidade de caracteres que eu tenho. Por exemplo, no Hello, ele diz se você tem cinco caracteres. Um, dois, três, quatro, cinco. Contou e deu pra gente. Hum, ó, Replace, Replace All, que a gente viu. Aí tem, ó, adicionar, subtrair, multiplicar, que são as operações matemáticas que eu dei, ó, pra você o sinalzinho aqui. Ele dá o exemplo com o sinal e dá o exemplo com a função. Ele tem a função. Tem aqui pra você achar o módulo, que é o valor positivo. É, não, não é módulo. Esse aqui é pra você achar o resto da divisão. Isso, é o resto da divisão. O POU é exponenciação. Isso, 5 elevado a 10, 5 elevado a 10. Ó, tem até o sinalzinho aqui também. Divisão, mínimo e máximo também são interessantes. O soma que a gente já falou, pronto. O ABS é que é o valor absoluto, né? Que é o valor positivo. Então, independente do que você botar aqui dentro, ele vai dar o número, né? O valor positivo, sem sinal. E o arredondar, o teto, o chão, pra pegar os valores inteiros. Arredondados, o maior mais próximo e o menor mais próximo. Raiz quadrada, raiz cúbica, exponencial e os logaritmos. ln, log de 10, log de 2. Isso aqui eu uso muito. As operações matemáticas eu uso pra caramba. Aqui, ó, converter pra número também. Então, eu posso ter um texto e eu quero converter ele pra número. Isso acontece muito, a conversão usando isso aqui, ó. Acontece muito quando eu tenho um roll-up. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, ó. A gente sabe que a gente tem as relations no Notion. E eu já fiz até vídeo falando das funções avançadas de base de dados, que são a relation e a roll-up, principalmente. Na relation, você conecta uma base de dados na outra, pra você poder pegar valores de uma e trazer pra outra, você compartilhar esses valores. Quando você faz essa conexão, você pode trazer esses valores pelo roll-up. Isso aqui é só pra conectar, né, elementos de uma tabela com outra tabela, de uma base de dados com outra base de dados. E o roll-up é o que pega qualquer uma das colunas que tenha naquele elemento que você conectou e traz pra cá, pra nossa nova tabela. E aí, o roll-up, ele geralmente traz as coisas em formato de texto. E aí, muitas vezes, você tem que converter pra número. Ou, então, às vezes, tem um número e você precisa converter pra texto, pra exibir junto com, sei lá, um emoji ou com uma barra de progresso. Então, eu uso muito tanto o to number, que faz a conversão de formato de texto pra formato de número, quanto eu uso o format, que faz o contrário. Converte, aqui, ó, format, é esse aqui. Format que converte o formato de número pra um formato de texto. Então, tem essas duas. E agora, eu vi aqui o format date também, né, o formato de data. Eu uso esse aqui bastante pra formatar como a data aparece. Então, eu ponho aqui uma data, e aí eu digo, ó, eu quero formatado aqui no formato de mês, dia, ano, ano, com Y só, que é o formato padrão, e ano com 4Y. Se eu botar o ano com 2Y, ele pega só aqueles dois dígitos, né, então, ao invés de 2023, seria 23. E aqui, ele dá um exemplo do que você pode ter, ó, Y, 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 para o ano completo. E, como eu falei, você pode cortar na metade e botar só dois dígitos do ano, MM para o mês. Se você botar muitos M's, ele dá, 4M's, na verdade, ele dá o nome do mês completo. Se você botar só 3M's, ele dá os 3 primeiros caracteres do mês. DD é pra dia, H, H maiúsculo é pra hora, e MM minúsculo é pra minuto, porque o MM maiúsculo é pra mês. Então, ele dá uma ajudinha aqui nas formatações. E essas são formatações universais, até no Obsidian a gente usa as formatações desse tipo. Então, formatação pra, formatação ISO, se eu não me engano, pra horas e datas. E aí, você consegue encontrar vários formatos que você pode usar, inclusive, como fazer trimestral, como fazer outras, né, ou outros tipos de formatação de data, você consegue também. Tá? Então, esses são os principais que eu uso, sim, muito, o tempo todo, que eu tenho memorizada. E quando eu não tenho memorizada, quando eu sei que existe a função, mas eu não tenho ela memorizada, porque eu não uso muito, eu só venho aqui, né, ou então eu começo a digitar ela, ó, tipo, Word, passo o mouse aqui, descubro, né, relembro como é que funciona e começo a usar, tá? Eu vou lançar um curso, na verdade, é parte de um curso no Dynotion, onde eu vou falar, tintim por tintim, de tudo que é equação, de tudo que é fórmula, de como você trabalha dentro do Dynotion aqui, como misturar fórmulas, casos especiais e tudo. Então, fiquem ligados, sigam aqui o canal, deixem um like nesse vídeo também, e acompanhem, porque esse curso, esses materiais extras vão ser lançados em breve, tá? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, pra vocês começarem a se virar um pouquinho com fórmulas e mostrar esse novo formato que eu acho que é muito mais acessível do que o que estava sendo feito antes nas fórmulas do Dynotion. Espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, mantenham-se criativos. Tchau!